A próxima música surgiu porque eu depois de lançar o Talvez, lancei o Querido Futuro Namorado e comecei a receber algumas críticas de pessoas a dizerem que já estava na hora de eu começar a escrever músicas mais felizes, músicas mais para a frente e que eu era uma miúda que só sofria. E eu comecei a tentar, só que não conseguia. Parecia que sempre que tentava compor ia para o acorde menor, que é o acorde das baladas, daquelas baladas mais tristes. E então isso começou-me a causar muita ansiedade, comecei a ficar um bocado estressada a pensar mas porquê que eu não consigo escrever músicas felizes? O Talvez correu bem, o querido futuro namorado correu bem, eu estou a fazer aquilo que eu mais quero. Porquê que eu não consigo escrever algo feliz? E então comecei a questionar a minha felicidade, comecei a pôr em causa toda a pressão da indústria da música, os prazos, tudo. E tive bom remédio. Simplesmente desabafei para o papel e escrevi esta próxima música, cujo nome temporário é talvez parte 2. E eu gosto dela porque ela retrata exatamente aquilo que eu estava a sentir nesta altura. Espero que gostem. Aplausos. 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 E músicas e já não sei Que rumo escolher Para me desfazer do que Contei São histórias de amor sem um final Feliz e o amor próprio Não sei, não o vi E agora não escrevo mais Desassossego-os, é melhor Assim Se estou bem, se estou feliz Está tudo bem, sim, e consigo E nas canções o que é que eu digo Talvez vocês gostem mais De mim assim Princesas sem príncipes e grandes afins Letras e canções Despertar de emoções sobre o fim Talvez foi só mesmo o meu grande Início, a corda menor Sempre foi o meu vício Deixar no papel E à flor da pele todo o fim Dois de crescimento Foi só ao crescer Agora são dores que vêm do medo São grandes pressões Datas e lições Será que aguento E tudo em jogo É uma tentação Deve arriscar na boca Do leão Se pudessem ver Até perceber a pressão Se estou bem, se estou feliz Está tudo bem, sim, e consigo E nas canções E nas canções o que é que eu digo Talvez vocês gostem mais de mim assim Princesas sem príncipes e grandes afins Letras e canções Despertar de emoções sobre o fim Talvez foi só mesmo o meu grande Início A corda menor sempre foi o meu vício Deixar no papel E à flor da pele todo o fim Todo o fim Talvez vocês gostem mais de mim assim De mim assim Talvez vocês gostem mais de mim assim Muito obrigada